Sabe é tão difícil Já não tem mais cabimento Fiz tudo o que pude Pra durar mais algum tempo Minha amada, tenha santa paciência A gente vive apenas uma vez Se não deu certo, adeus Pra não morrer sozinho Que me venha a esperança De encontrar um novo amor Ei, a gente vive apenas uma vez Se não deu certo, adeus Pra não morrer sozinho Que me venha a esperança De encontrar um novo amor Você desconhece um momento de alegria Impossível conviver dessa maneira Fiz tudo o que pude Pra durar mais algum tempo Minha amada, tenha santa paciência A gente vive apenas uma vez Se não deu certo, adeus Pra não morrer sozinho Que me venha a esperança Que me venha a esperança De encontrar um novo amor Que me venha a esperança De encontrar um novo amor Que me venha a esperança Que me venha a esperança Que me venha a esperança De encontrar um novo amor Que me venha a esperança 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 Mas são de nós As doces palavras que trazem saudade Sentimentos que foram verdade Que a pouquidade só desgastou Caminhamos separados para a vida nos ensinar Se sofremos com a distância precisamos nos reencontrar Mas agora que o tempo nos deu a certeza que Nosso amor venceu, ele não morreu Estamos juntos, nunca vai acabar Que bom te ver Outra vez essa noite Relembrar aqueles nossos momentos bons Já faz tempo eu sei Mas são de nós As doces palavras que trazem saudade Sentimentos que foram verdade Que a pouquidade só desgastou Caminhamos separados para a vida nos ensinar Se sofremos com a distância precisamos nos reencontrar Mas agora que o tempo nos deu a certeza que Nosso amor venceu, ele não morreu Estamos juntos, nunca vai acabar Mas agora que o tempo nos deu a certeza que Não sou amor venceu, ele não morreu Não sou amor venceu, ele não morreu Estamos juntos, nunca vai acabar Mas agora que o tempo nos deu a certeza que Mas agora que o tempo nos deu a certeza que Nosso amor venceu, ele não morreu Mas agora que o tempo nos deu a certeza que